Música Música Muito bem, muito bom dia Estamos iniciando o Zona Esportiva desta quarta-feira, hoje é quarta-feira dia 22 de janeiro de 2020, janeiro aí já está quase dizendo adeus, programa que maior aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET, também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook, programa que tem apoio cultural de Walter Beltrame, está pensando em construir não faça nada sem antes passar no Walter Beltrame e conferir a qualidade de produtos, preços, atendimento e as ofertas, sempre de primeira qualidade, Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E carnaval do ATC, vem aí a maior folia da região, folia carioca no ATC é o endereço certo para você se divertir nas quatro noites de Momo folia carioca é o carnaval do ATC quarta-feira, estou recebendo aqui com muita alegria, sempre, sempre a presença do professor Luiz Fernando Roso Lemos, um dos coordenadores lá do grupo de implementação do esporte da excelência esportiva e manutenção da saúde lá da UFSM e sempre lá na ponta esquerda ele, ele chegou quieto ele chegou quieto hoje, o que foi, Teste? tu está pensando? estou preocupado com o Grêmio hoje meu time está na final já da Copa São Paulo? não, meu já está na final, estou preocupado com o jogo hoje do Caxias não jogou ainda? é, mas aquele impasse grava isso aí amanhã, eu vou comprar dele aqui que está na final campeão da Copa São Paulo isso aí já está sacramentado será que vai ter Grenal na Copa São Paulo? Grenal é certo que vai ter o campeão que eu vou dizer que é o Grêmio já passou professor João, que prazer em recebê-lo aqui eu sempre disse, já não é a primeira vez que o Luiz Fernando vem aqui que a gente sempre sentia em Santa Maria que tem um potencial fantástico no esporte tem o UFSM como uma das principais universidades do Brasil e do mundo e a gente sabe que o curso de educação físico do UFSM é um curso de excelência com excelentes profissionais que hoje estão aí no mercado de trabalho brasileiro em várias áreas a gente vê aí tantos profissionais daqui e eu sempre dizia pra ele que eu sentia a falta do atletismo em Santa Maria o atletismo parece que tinha parado de repente a universidade veio aí um bom tempo atrás com um projeto em parceria com o Exército e isso cresceu e aí saiu a notícia de que receberia uma vela em torno de 7 milhões pra reformular toda a pista de atletismo mas não esperando isso o pessoal começou a treinar e os resultados começaram a surgir mostrando que muitas vezes falta é dar uma mexidinha a gente não pode ficar sentado esperando as coisas reclamando das coisas bom dia, seja bem vindo obrigado pela presença já curtiu as sérias fala um pouquinho aí desse trabalho que está sendo realizado dos bons resultados que você está tendo mesmo sem ter uma pista em condições bem, então bom dia bom dia Tess é prazer mais uma vez estar aqui conversando com vocês com telespectadores bem nossa pista começou as obras agora a gente está muito contente com isso esse projeto que envolveu 7 milhões e 933 mil pra construção de uma pista de altíssimo padrão sintética poderemos em pouco tempo estar sediando eventos do mais alto escalão do atletismo nacional e internacional nossa pista vai estar tão boa quanto a da Sogipa e por exemplo a Sogipa esse ano vai se sediar o Troféu Brasil que é o supra-sumo do atletismo brasileiro agora em maio então quem sabe nos próximos anos possamos estar também fazendo isso com relação aos treinamentos os atletas o projeto também vem voando uma evolução constante quando a gente iniciou lá em 2017 talvez não sonhássemos que iríamos tão longe em tão pouco tempo então ano passado já tivemos competições internacionais como o Montevideo o Grand Prix sul-americano a gente está agora pleiteando para ser a nossa primeira competição de grande repercussão de 2020 que nós possamos repetir a ida e os bons resultados e nesse início de ano o pessoal está se destacando mais nessa parte de preparação de básica participando principalmente de rústicas e provas locais ou em outras cidades e os resultados estão aparecendo também temos promessas tem gente que vem sendo quase todo final de semana pessoas vinculadas ao nosso grupo então como eu sempre falo está tudo acontecendo devagarinho um trabalho que está se consolidando eu imagino que nos próximos anos possamos ter resultados até internacionais eu penso até a gente tem um grande objetivo para esse ano também tem um menino que está se destacando que é o Daniel um menino que veio de Pirapó para cá e ele e ele tem que ser as últimas rústicas eu estou querendo baixar a distância dele levar ele para os 3 mil 3 mil com obstáculo estou pensando que pode ser uma uma surpresa e quem sabe até ele tem 18 anos quem sabe possamos até pensar em conseguir vaga para o Mundial no QN esse ano é um é um meio tópico parecer mas não por parte conseguir vaga no Troféu Brasil quem sabe no Troféu Brasil vamos ver se a gente chega nesse índice mas é é um um dos objetivos quando tem é uma prova que eu sempre digo que o pessoal vive chorando o que é patrocínio o que é patrocínio a cidade não ajuda não patrocina acho que quem não se ajuda são as pessoas se tu tiver um projeto aí bem feitinho e trabalhar consegue resultados sem precisar depender dos outros é foi o que eu disse mesmo sem ter uma pista de igual para igual com outros locais o projeto começou e os resultados vieram e não é só no atletismo professor Luiz Fernando a gente vê que o núcleo ele está tem um tênis de mesa tem o futsal com bons resultados agora tu também assumiu a externalidade do rugby e mais coisas virão em cima disso? é então além dessas dessas modalidades que eu falo um pouquinho rapidamente sobre cada uma delas logo em seguida a gente tem um trabalho também com a canoagem a gente já já vem desde o princípio até pela minha história no esporte a gente tem um projeto Nova Palma um projeto no açude da universidade com a canoagem também a gente está buscando agora uma parceria com a Sena com o Divago lá talvez nós consigamos ampliar as ações visto o superintendente de esportes também e tênis de mesa como falaste vôleibol feminino e o handball feminino também a gente está à frente dentro do núcleo a gente também teve algumas ações com o hockey sobre grama em Indora no passado um curso também pensamos em dar implementação nessa modalidade aqui na região estamos pensando em implementar um projeto na cidade de Siveira Martins porque historicamente eu tenho visto desde o tempo que eu fui atleta cidades menores por vezes acabam sendo a cidade de uma modalidade abraço e aí o poder público abraça tem resultado e isso se nós conseguirmos por exemplo levar o hockey para Siveira daqui a pouco o cara bota outra modalidade em outro município a gente consegue com que todas tenham uma boa repercussão um bom resultado especificamente sobre o rugby a gente agora o projeto registrado todo mundo vinculado a ideia agora nós temos uma reunião na Cajitec para efetivamente poder utilizar os espaços e estar mais vinculado as ações à universidade então isso vai ser vai fortalecer o projeto e o time e o futsal também teve um ótimo resultado em 2019 com o professor Gabriel esperamos que as coisas continuem andando a gente sabe que a universidade tem um forte bastante grande esse ano 2020 lá no orçamento vamos ver como é que as coisas vão acontecer com relação a recursos principalmente tem outro esporte também que eu vi um tempo atrás ali que liga o esporte com a natureza que na limpeza do lago ali como é que plugging é o plugging é um esporte original da Suécia que é se deslocar correr trotar recolhendo rejeitos lixos pelo caminho e a gente deu uma adaptada que fizemos o plugging aquático e o plugging náutico que é uma limpeza nos espaços náuticos e aquáticos utilizando embarcações ou mesmo adentrando ao espaço ali ao rio ao açude e retirando com as mãos ou com sacolas ou com luvas a gente a gente está elaborando agora uma cartilha um livro mini livro sobre essa modalidade esperamos que até o final de 2020 nós possamos estar publicando até para ajudar a difundir essa prática que é muito mais que uma prática física uma prática social ecológica de meio ambiente de preservação e nos dias atuais que a gente vive de poluição de um olhar distante ao meio ambiente é super importante que nós consigamos estar marcando essa posição para tentar que outras pessoas talvez pela leitura pelo envolvimento possam ver a importância da manutenção da saúde relacionada ao meio ambiente porque saúde e meio ambiente estão extremamente associados como é que tu vai ter saúde em um ambiente poluído em um ambiente com dificuldade de viver de praticar esporte um canoista como é que vai remar numa saúde que esteja cheia de garrafas pet matos ou outros esportes náuticos enfim essa é uma linha de pensamento que nós temos também bem forte de pensar na saúde do meio ambiente o trabalho na pista já começou qual é a previsão de conclusão está bem legal que todos os dias que eu vou universitar todos os dias pela manhã e cada dia a gente vê uns buracos maiores então está em andamento hoje é o terceiro dia de obra a previsão são seis meses então imaginamos que ao meio do ano agosto talvez setembro possamos estar inaugurando a pista eu sei que possivelmente venha algum ministro da cidadania nos próximos meses para fazer uma abertura oficial das obras mas assim a previsão de entrega é de seis meses vou mexer só na pista ou na estrutura do campo alguma coisa vai se mudar o campo já está um morro de terra começou pelo campo inclusive porque tem que estar tudo no mesmo nível é preciso que o gramado tenha toda a irrigação para a água fluir para não acumular na pista e nem na pista no campo então tem que se mexer em toda a estrutura a gente também vai precisar ter espaços físicos para guardar o material porque são muitos materiais novos que vão chegar barreiras obstáculos e todos os outros utensílios relacionados ao atletismo então está um grande campo de obra a ideia agora é isolar todo o espaço até por uma questão de segurança a gente tem que pensar isso a primeira coisa que eu falei na segunda-feira já foi o que o meu grupo mandei pessoal cancelado qualquer treino na pista mesmo que a pista não tenha sido mexida por uma questão de segurança a gente tem que pensar sempre em primeiro lugar na segurança antes de qualquer ação nós temos mil espaços para treinar talvez não seja o espaço da prova mas é um período de base um período de preparação geral então é possível treinar em diferentes espaços é eu ia perguntar sobre isso porque não tendo a pista para vocês não é isso vai precisar treinar há alguma possibilidade de usar por exemplo eu sei que o Malé tem uma pista e aí se convém não há possibilidade de fazer esses treinos também em outros locais o Brigado Militar também tem uma pista às vezes não é ideal mas sem dúvida ali na Brigada é um pouco menor a distância da volta 300 e poucos metros mas não há problema e tem o Malé tem outros locais é uma lástima multiuso que foi construída para deslocamento também é possível fazer treinamentos os gramados ali em frente à piscina e outros locais também o centro de eventos lá também tem espaço o centro de eventos é um pensamento bem interessante até porque nós vamos ter uma reunião agora para definir junto com o Brian a questão do rugby e eu já tinha pensado em fazer essa até porque lá a gente teria iluminação poderia facilitar algum treino no horário mais à tardinha então é uma possibilidade que a gente está também pensando tá certo a gente vai ao rápido intervalo comercial intervalo do programa e a gente volta em seguida para falar mais com o professor Lucienano e do Tessis também vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio que estreia hoje sobre Copa São Paulo o Inter já na final e também sobre outros esportes Ser Santos voltou do Chile com vice-campeonato falamos em seguida já voltamos o que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla eu escolhi ser feliz a esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos a Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor participe dos encontros esclareça suas dúvidas envolva-se Apensmar o importante é viver bem a vida nos apresenta desafios mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz somos unidos por sermos especiais afinal se fôssemos iguais tudo seria tão sem graça ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo na vida você tem muitas escolhas qual caminho seguir qual escola estudar qual profissão atuar em quem confiar é por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas Casa Maria ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico uma conversa pode transformar uma vida por isso compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém o CVV está com um número novo ligue 188 a ligação é gratuita de qualquer localidade do estado atendimento 24 horas diz que 188 e converse com um de nossos voluntários CVV Centro de Valorização da Vida a linha que faz você seguir em frente Estamos de volta no Zona Esportiva desta quarta-feira 22 de janeiro de 2020 programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria canal 19 da NET também tem acesso no santamaria.tv.br ou na página do Facebook programa que tem apoio cultural de Walter Meltrame Walter Meltrame este é o nome em material de construção e carnaval do ATC vem aí o Folia Cairoca o melhor carnaval da região Antônio Tessis de Oliveira começa o Campeonato Gaúcho hoje né hoje começa Grêmio estreia em casa contra o Caxias isso e dentro da nova filosofia correta já com uma nova estrutura né de departamento de futebol time completo completo acabou aquela história de time isso, time isso aquilo acho que está certo é isso aí mesmo acho que essa limpa que o presidente fez que ninguém entendeu muito mas era uma filosofia que estava sendo adotada e errada dentro do clube e partiu deles né departamento futebol praticamente e também o erro que aconteceu com o Jean-Pierre não tem cabimento de passar cinco meses tratando o cara com uma lesão errada com toda a estrutura que tu tem não tem entendido a lesão que o jogador tinha então dentro dessa nova ideia dessa nova estrutura o Grêmio começa já hoje com o time titular a competição e vai jogar sempre que possível o time titular poupando ali um que o outro eventualmente quando for necessário o jogador estiver num nível de estafa que tenha que ser poupado vai ser poupado mas não poupado todo o time até porque o Guêmio é uma competição é só gauchão agora os libertadores começam lá em acho que frio né mas é que estava planejado anteriormente que ele iria com esse time que jogou domingo passado iria com o time alternativo então já foi definido que não vai com o time titular e sendo utilizado alguns jogadores do grupo alternativo parece que o Ferreirinha que ele vai ser vai ser aproveitado que nós tínhamos comentado já que era um bom jogador acho que o Grêmio tinha o atacante em casa que estava procurando fora talvez ele seja testado aí para ser melhor observado e acho que chega mais o Juliano aí talvez quem sabe para o vago de Jean-Pierre agora só volta em maio Jean-Pierre e aí eu acho que o time do Grêmio está completo e preparado o Inter de outra parte começa amanhã contra o Juventude e o Inter sim vai de time alternativo vai alternar entre um time alternativo e um time principal em alguns jogos porque já tem jogo em fevereiro ele joga hoje com o time alternativo e domingo já com o time titular que o próximo jogo depois já é pela Libertadores Copa São Paulo o Inter ontem passou pelo Corinthians até de forma surpreendente 3x1 3x1 se esperava um jogo mais complicado e me chamou a atenção ontem uma coisa que a gente não vê no futebol de hoje dos 3 gols do Inter 2x2 de fora da área de chute de fora da área coisa que pouca gente faz hoje o Inter parece que está aqui está entendendo o trabalho que o Grêmio fez o trabalho mais ou menos que a universidade faz ali o trabalho de garimpar preparar formar em casa formar os atletas o Grêmio fez isso está fazendo nos últimos anos e está se sustentando em cima disso aí cada ano vem de um dois jogadores e consegue se sustentar e agora o Inter parece que entendeu bem a situação o Grêmio está construindo um centro começou agora a construir um centro que é fantástico aqui na na saída de Porto Alegre ali no centro de treinamentos é um hotel com toda a estrutura escola tudo que tem de mais moderno ele vai gastar o custo da venda do TT que foi vendido foi 70 milhões 50 e pouco 70 milhões vai montar pensando exatamente nisso preparar jovens jogadores levar agorizadas já tem a idade estudar lá mesmo escola tudo 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 montado em cima de grandes exemplos que tem aí no mundo os públicos que fazem isso então é por aí o caminho tu tem que criar coisas novas até porque o Inter e o Grêmio sempre tiveram um know-how está no Inter o Grêmio também teve uma época que era o time que mais formava o Inter era o que mais formava de repente parou a coisa não tem moeda de troca é que na realidade a administração eu tenho uma administração não vou citar nomes mas que o pessoal preferia fazer compra e venda porque dava mais dinheiro para eles e eu acho que outra coisa bem que influenciou bastante quanto a isso a gente falava ontem sobre isso é que o atleta hoje os times de fora não deixam nem começar a treinar então de repente os caras começam a segurar o jogador o jogador se forma e já vai embora para a Europa aí os caras ficam segurando para não ver e o Grêmio joga hoje pela Copa São Paulo contra o Oeste o Oeste podemos ter Grenal inédito na Copa São Paulo dia 25 eu acho os dois clubes para mim favoritos eu estive acompanhando alguns jogos já que eu estava meio de folga acompanhei alguns jogos da Copa São Paulo e para mim os dois favoritos eram o São Paulo e o Corinthians o São Paulo tropeçou acho que não sei se entrou de salto alto contra o Oeste o Oeste é um time bom é um time a nível de São Paulo e tropeçou realmente e o Corinthians o internacional bateu então por isso eu acredito que vai acontecer está tudo se encaminhando para acontecer o Grenal é o Inter tinha as alternativas os dois primeiros gols o Inter fez não o primeiro e o terceiro de balde fora da área pegou de surpresa o primeiro chute rasteiro provando que quem bate em gol tem chance e depois um golaço o terceiro gol de fora da área no ângulo e hoje tem a seleção olímpica também tem a seleção olímpica é muito leve é leve demais o pessoal investe mesmo no final do ano se não ele vem para o contrato de um ano tá certo eu sei que o professor Luciano já fez isso eu sempre cito aqui que eu já vi ele vendendo cupcake nos vagos de futsal porque alguém pensa assim está dentro da universidade é bancado tudo não nem tudo é bancado eu vi vendendo para conseguir inscrição para alguns atletas participarem de eventos fora do Brasil até dentro do Brasil aqui e eu quero só destacar aqui a Ser Santos né Ser Santos que participou do Con Cup no Chile Con Con Cup é a terceira vez já foi campeã ela sempre ia com 3 times sub 13 sub 15 sub 17 senão foi com 2 a gente viu agonizada aí por mais ou menos uns 4, 5 meses na esquina da Angelo Bolson na esquina da Borja de Vendeiros com a Avenida Presidente Vargas pedindo dinheiro conseguiram foram a equipe sub 15 ficou em 5º lugar e a sub 17 levou o vice campeonato a gente viu esse campeonato num campeonato que tinha mais de 100 equipes tá ela é organizada lá no Chile então tá aí parabéns a todos os envolvidos lá é bosta de que aquilo que a gente tá falando mencionando aqui as pessoas se mexem não se acomodam ficam aí é o que tá fazendo o núcleo lá a universidade nunca se acomodou agora vem uma verba vem alguns tem uma pista lá vão mas antes disso tem bons resultados né há algum outro esporte que o núcleo possa tá monitorando já que possa implementar que possa ir pra dentro do núcleo é pois é é uma situação que a gente tá abraçando muita coisa né então às vezes a gente tem que ter um folha por vezes a gente tá pensando bom vamos dar uma tentar segurar e focar no que a gente tá fazendo pra fazer melhor a gente teve já começou o ano reuniões com meus meus alunos braços direitos assim digamos assim que são os caras que a gente discute as coisas planeja né e várias coisas a gente pensou pra esse ano ser um ano de crescimento talvez não horizontal não ampliando tanto em modalidades mas mais em qualidade e que as ações possam sim ser enraizar de vez né acho que a gente tem que pensar nessa questão sempre pensar nas raízes vai bem ao encontro do que o Tess estava colocando sobre o Grêmio montar um centro de formação que tu pode ter imagina um pai que vai liberar um gurizão pra ir pra lá né saber que tem um apoio todo psicológico médico nutricional escolar né então acho que cada vez que a gente pensar nas coisas mais enraizadas coisas sólidas como essa esse projeto do Grêmio que que tá em construção a gente vai estar fazendo as coisas pra conseguir um resultado com mais solidez né com mais certeza que as coisas vão acontecer e não ser uma coisa assim que passageira né aquela aquela coisa que tu faz e daqui dois três anos muda algum gestor muda alguma coisa e tu não e tu não consegue ter manutenção porque porque foi aconteceu e não não criou vínculos né me ajuda aí num detalhe tu tá me dando aí um subsídio mais inclusive uma coisa que eu já falei mais de uma vez pro Gê o problema do Inter de Santa Maria primeira coisa que de Santa Maria tinha que fazer é contratar um administrador profissional né que passasse de ano a ano quando trocasse a direção continuasse aquela administração exatamente por isso fazer um trabalho de sequência não dá descontinuidade ao trabalho pra te ter sempre uma uma filosofia né de de conduta formação aí o Traçal vai lá faz um sub-17 faz uma baita uma campanha aí encerrou sai caderno pra um lado aí chega no fim do ano encontrado um treinador que tava lá não sei aonde ah teve esse ano teve mas passou quatro cinco meses fora de Santa Maria aí vem traz todo um time novo aí um mês tu quer fazer um time pra ser campeão não vai ser campeão nunca isso é disso pro Gê esse é o grande problema os caras tem que primeiro tem que contratar um administrador do clube ali fazer esse trabalho que vocês fazem lá claro vocês já estão todo dia lá dentro mas tem que ter alguém com alguma equipe já de formação sendo mantida formar jogadores manter alguém do clube saber quando chegar o treinador tu passar as informações pro treinador oh é isso é isso é aquilo vamos fazer isso fazer aquilo tem uma linha de quando troca o presidente mas continua tendo como faz os clubes APC dores o administrador é o mesmo troca a presidência mas o administrador é o mesmo se passa toda a filosofia o trabalho está sendo desenvolvido isso falta o Inter Santa Maria enquanto não tiver isso aqui nós não vamos conseguir sair dessa roda viva professor Luiz Fernando temos agora início de ano né está em férias da Universidade volta algumas atividades pista está em reforma o campo todo em reforma mas o campo vai ser utilizado como campo também né para os jogos e gols e tal e vai estar excelente imagino imagino né eu já me disse lá que eu queria ver equipes importantes jogando lá dentro da UFC tanto no futebol americano tanto no rugby outras competições é um estádio bonito eu acho que não fica a dever a muitos estádios do Brasil claro que tem uma parte lá que não foi feita mas as competições continuam recentemente o pessoal foi campeão aqui em Restinga Seca né nos 15 quilômetros Tunas isso e qual é as próximas competições agora que vem pela frente bom tem alguns atletas que estão indo a Torres naquela travessia Torres Tramandaí que é agora final de semana mas é esse período como eu fomentei existe muitas provas no calendário de rústicas e de competições que em várias cidades então aí o pessoal vai se distribuindo conforme a disponibilidade mas o foco mesmo é o treinamento pensando em Montevidéu 20 de março então dois meses nós temos pela frente se tudo der certo pretendemos ir a Montevidéu ontem mesmo conversava com o presidente da Confederação Uruguaia de Atletismo pretendemos ir com um ano com 40 atletas alunos comissão técnica e aí depois buscar marcas quem sabe para o Troféu Brasil como eu falei na Sojipa que é um a gente ainda nunca participou do Troféu Brasil muito embora no passado tínhamos o índice com a Bruna mas por questão financeira a gente acabou não podendo participar e vamos sair às competições ao longo do ano competições universitárias competições federadas o campeonato estadual quem sabe o brasileiro então as coisas no atletismo esse é o foco as outras modalidades todas seguem mais ou menos parecido algumas ações pensando em competições que já estão sendo participadas nesses últimos anos e essa é a ideia fazer uma boa formação sempre aliando o ensino pesquisa e extensão em todas as atividades eu vi que o universitário botou notícia ontem o pessoal está focado em cima voltou bem mais forte treinando mais rápido antes tem uma proposta de conseguir uma vaga no brasileiro eu sei que é difícil hoje competir com o Farrapos que é a maior equipe do estado e tem uma estrutura fantástica mas agora com a UFSM o núcleo funcionando e toda a sua equipe abraçando com certeza ficará muito melhor continue nos municendo de informações sucesso sempre a gente vai estar acompanhando vou lá ver as obras porque a gente quer trazer para o pessoal e que a gente possa ter a UFSM que eu digo que hoje é um dos nomes mais importantes de Santa Maria hoje a gente falar qual é a marca que representa Santa Maria a UFSM é uma dessas marcas parabéns pelo trabalho muito obrigado é um prazer poder estar representando a nossa universidade em ações que a gente está desenvolvendo e podendo estar mostrando nosso trabalho no programa então muito obrigado a oportunidade de ter esse hoje é sempre parceirões isso é fundamental para que nós consigamos dar novos passos tem que mostrar senão a gente se esconde e não dá certo o carequinha aquele a universidade está aí está forte o carequinha aquele fala isso que tu vai apanhar isso Tessis amanhã a Tessi amanhã a Tessi aqui já vai trazer resultado do Grêmio que estreia hoje e também do Grêmio na Copa São Paulo de Belgrino é professor Lucienão obrigado pela presença amanhã a Tessi comanda o programa aí com o pessoal do ATC a gente volta na sexta-feira já falando aí do resultado do Gauchão e também da Copa São Paulo os conversos mais importantes agora e também da semana do índice da Bahia obrigado valeu tchau e aí A CIDADE NO BRASIL